Fala galera do canal Zika Ninja, hoje eu tô aqui com o meu sobrinho né, que é o dono do canal E a gente vai tá gravando aqui um joguinho bem da hora E conforme o jogo vai correndo a gente vai ir comentando sobre ele né Então vamos ver aí, como que vai ficar Já vi o ano, esse jogo aqui é de tiro, como vocês podem meio que perceber aqui, essas armas e tal E... é muito sangrento aqui, sai muito sangue dos zumbis e essas coisas assim aí E é bem da hora esse jogo aqui, vamos lá jogar logo Tô jogando aqui de porta em porta, olha lá, os zumbis que tomam na cabeça Olha isso aqui ó, toma, toma, toma Galera, tem um bug ali muito esquisito que ele entra dentro da parede, vocês vão ver aqui Peraí que eu vou entrar aqui e eu vou mostrar o bug pra vocês Ah, já, já, já lembrando vocês, é... Se inscrevam lá no canal da minha tia, que ela tá aqui gravando comigo, é Robotina Se inscrevam-se lá porque o canal tá muito bom lá Então vamos lá, dá uma passadinha lá, se inscreve, deixa o like lá porque tá muito bom E aí meu sobrinho, quem sabe ele vai te ir rapidamente mostrando pra vocês, né? Como é o jogo, é jogando pra vocês verem, né? Essas coisinhas aí Galera, esse vídeo aqui é bem devagarzinho, que é bem rápido, é só pra eu terminar esse negócio A linha aqui Vamos fazer esse vídeo mesmo Pra não deixar em branco o canal, né? Não tem o que não ter Tá chato do caramba, é chato Então esse aqui é o uso Faleceu Ah, é, é isso, o vídeo foi bem rapidinho Aqui, jogamos o... o Flat Andy Cup Ah, sai lá, não é chato Eu acho que é Flat Andy Cup e Defensos Zanguíes Alguma coisa assim Eu não sei ler muito inglês E é isso, espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de passar lá no canal da minha tia, Robotina Deixem um like aí, se inscrevam, né? E é isso